E agora vamos dar uma olhada no vídeo da campanha que já está circulando na TV, nas Jades e nas redes sociais. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe tem que vacinar.